Oi gente, então, dando continuidade, né, professora Karine, né, segunda série, ensino médio, português, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, lembro que um dos questionamentos que eu tive durante o plantão foi, não foi, Nara, eu lembro que você me perguntou a questão de como identificar a estrutura das vozes do verbo. Eu gostei da pergunta que direcionou e eu percebi ainda um pouco de dificuldade, que é natural nesse conteúdo, já que a gente está com uma estrutura diferenciada, que normalmente a gente vê a estrutura de sujeito predicado. Vocês veem que eu não falo em nenhum momento dessa estrutura, não é, gente? Eu falo de sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo, então eu não falo mais naquela estrutura básica, sujeito, predicado. Então, fixe bem essa parte, então, sujeito, agente, eu não vou nem colocar mais essa partezinha no quadro, porque eu sei que vocês estão com isso no caderno, é só uma revisão rápida, pra gente chegar à parte específica da aula de hoje, que é a passiva e a reflexiva. A gente encerra hoje vozes verbais com a passiva e a reflexiva, especificadamente, tá bom, gente? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a estrutura, não foi na hora que eu comentei, durante o plantão, a estrutura diferenciada. Nós temos aqui um sujeito que é agente, aquele que está fazendo a ação, e um sujeito paciente. Observe que a gramática, ela coloca assim, que no sujeito paciente, o objeto vai se tornar sujeito. Eu não vou nem complicar, vamos lá, sujeito agente, aquele que faz a ação. Sujeito paciente, aquele que recebe, tá bom? Então, pegando essa parte, as estruturas, a passiva fica mais fácil, né? E a reflexiva fica mais fácil de compreender. Então, nós temos aqui, quem comprou o bolo? Sujeito, o que gente? A gente. Então, observe que eu só vou identificar essa característica do verbo, identificando o sujeito. Volto a dizer, como eu falei pra vocês, não foi durante o plantão, que a gramática adora brincar e fazer a inversão dos termos. Comprou o bolo ou o menino. Então, ele pode brincar, ele pode... Esses são, na verdade, em ordem direta e em ordem indireta. Então, no entanto que você pergunte quem foi que comprou o bolo, você vai descobrir que foi o menino nessa frase. Então, qual é a voz verbal aqui? A voz, o que? Ativa. Observe que eu especifiquei na aula de hoje a passiva e a reflexiva, a gente chega já. Então, vamos pra elas, né? Então, ativa, a gente vai deixar um pouquinho no canto. Vamos pra passiva e a reflexiva. Eu lembro muito bem que na última aula eu falei sobre a passiva. Falei, inclusive, que existe uma regra específica pra identificá-la. Estão lembrados? Eu tenho a analítica e a sintética. Vou até colocar aqui nesse cantinho, olha. A analítica, que foi bem na pergunta de Nara. Ela perguntou qual a estrutura da passiva analítica e da sintética. Eu até comentei na última videoaula que a analítica é um pouquinho maior e a sintética, até pelo termo, ela é mais resumidinha. Então, eu tenho uma analítica formada pelo sujeito. Só recapitulando, viu, gente? Sujeito paciente. Vou até colocar assim. Mais o verbo auxiliar. Não é isso? Mais o verbo não participa. Aqui é uma locução verbal. Tá bom? Agora, eu sempre digo o seguinte. Tome cuidado com as pegadinhas da gramática. Porque eu tenho aqui, eu tenho que ter um sujeito paciente. Mas, pode aparecer... Termina aqui, viu? Gente, a voz passiva, ela pode encerrar aqui. Se eu digo assim, a árvore foi derrubada. Eu não preciso dizer por quem. Não é isso? A árvore foi derrubada. Eu tenho ali um sujeito que sofreu a ação. Eu posso terminar e encerrar a frase aqui. Se eu quiser colocar o agente da passiva, eu coloco. Eu vou colocar aqui, agente da passiva. Mas, vocês vão observar que a gente não vai trabalhar com ele. Porque eu quero trabalhar com vocês ainda, esse ano, os termos pré-posicionados da gramática. Que são importantíssimos. Caem muito em vestibulares. Complemento nominal, o agente da passiva, o objeto indireto, o adjunto adnominal. Caem muito como termo pré-posicionado. Bom, mas vamos dar sequência, né? Agente da passiva. Certo. E aí eu tenho sujeito, paciente, verbo auxiliar, verbo não participo. Lembre que, como eu comentei com vocês, né? Durante o plantão, que tem verbos que não terminam sempre em D-O-D-A. Como eu usei o verbo fazer. Então, o aluno tinha feito a atividade. O verbo fazer tinha fazido, atividade não, né? Então, observe que alguns verbos, eles não vão aparecer lá no finalzinho, né? Vamos dizer assim, o D-O-I-D-A. Tá bom, gente? Bom, como o verbo entregar, que eu usei também durante o plantão com vocês, que era te entregue, né? Não é entregado, te entregue. Tá bom? E eu citei também outros verbos. Mas, enfim. Então, eu tenho aqui essa estrutura. Então, para ser voz passiva analítica, eu tenho que ter essa estrutura. O que foi comprado, né? Ah, eu até coloquei errado aqui. O bolo foi comprado pelo menino. Aqui eu quis colocar... Valente, que horror. Aqui eu quis colocar, na verdade, um agente da passiva. Deixa eu colocar aqui. Só piorou, né? Deixa eu colocar aqui. O bolo foi comprado. Mais lindo que eu disse que eu poderia parar aqui. E posso mesmo, né? Então, o bolo foi... O que foi comprado? O bolo. O sujeito aqui, ele é um sujeito o quê? Paciente. Vamos confirmar se é uma voz passiva analítica. Eu tenho o verbo auxiliar, mas o verbo no particípio. Ok? Caso eu quiser, caso eu queira, né? Caso eu quiser, caso eu queira colocar aqui um agente da passiva. Eu tenho que colocar um termo. Vou até colocar aqui, ó, gente. Coloquem aí, ó. Ele é um termo obrigatoriamente pré-posicionado. Certo? Termo pré-posicionado. Ele só realmente aparece na voz passiva analítica. Inclusive, é uma característica do agente da passiva. Olha o termo, agente da passiva. Mas, enfim. Aí, vamos lá. Então, colocaram aqui, ó, sujeito, paciente, verbo auxiliar e verbo no particípio. Tá bom? Agora, vocês perceberam que eu fui grifando aqui o si. Professor, isso não existe o si. Não, existem outros pronomes oblíquos. O mi, o ti, o nos, mas, enfim, o vos. Mas, eu coloquei muito o si, porque a gramática adora o si, inclusive, né, gente? Vamos ver o que tem em nossos slides. Bom, isso aqui já aparecia, isso aqui já aparecia na última videoaula, né? Eu acredito que eu coloquei aqui, só pra gente revisar rapidinho, que eu coloquei aqui o si. Eu coloquei só pra vocês verem novamente o si, o si, o si, né? Tomou-se o café da manhã, aspirou-se a casa e já se fez o trabalho. O que é que tem em comum aqui? Vou colocar. Vou apagar aqui. Veja só. A voz passiva, a voz passiva analítica está aqui. Só que a analítica, a voz, desculpe, a voz passiva, ela é dividida em duas. A analítica e a sintética. A analítica já está aqui, a regrinha. Acabou. Vamos pra sintética. Que eu considero ela um pouquinho mais detalhista. Inclusive, eu citei com vocês, não foi, gente? Que a gente utiliza muito nas redações, né? Nota-se, observa-se, analisa-se. Então, observe que eu coloco muitos, vocês, né? Nós colocamos muitos verbos nas redações e alguns verbos com a partícula si, principalmente. E agora, como é que eu vou usar? Porque essa é uma pergunta que o aluno pode me fazer, nem às vezes até me faz. Então, vamos pra sintética. Coloque aí. Ali é a voz passiva analítica, já tem estrutura. Vamos para a sintética. Ela é mais resumidinha. Cuidado, gente, com isso aqui, ó. Com essa partícula si, ó. Se eu fosse olhar todas as frases com a partícula si e dali dizer que é uma sintética, olha. Olha quanto si, né? Si, si. Eu coloquei mais o si, porque ele aparece muito, né? Porque o si, inclusive, tem várias funções. Várias funções gramaticais. Vou listar aqui no mínimo dez, na verdade. Então, e agora? Normalmente, a gente usa o si assim. Se você fizer isso, né? Se você entregar a atividade na data correta, como eu fiz essa semana, se vocês entregarem a introdução até dia 21 de maio, corrigirei. Foi assim que eu coloquei lá no Google Sala de Aula. Não foi não, gente? Se vocês entregarem até dia 21 de maio, a introdução que eu solicitei, ó. Si, a condição era entregar até 21 de maio. Aí alguém me perguntou lá no Google Sala de Aula. Até que horas? Se às 22 horas. Recebi até no outro dia de manhã. No outro dia de manhã. Mas o combinado era até 22 horas. Então, observe que existe uma condição. A gente usa muito o si condicional, que é uma condição. E esse monte de si? Comprou-se o bolo. Se a gente observar o verbo com si, a gente vê totalmente diferenças de sentido. Comprou-se o bolo. Parece que alguém o comprou, né? Parece que ele foi comprado. O menino cortou-se. Parece que ele fez. Parece não, né? Ele mesmo cortou. Ele fez a ação e recebeu a ação disso, né? Penteou-se. João e Maria. E eu já tenho mais de uma pessoa, né? Amam-se. Então, parece que um ama e o outro ama ao outro. Um ao outro, né? Um ao outro. Parece que eu já estou ali revelando quem são esses si. Já estou revelando. Então, na sintética, quem é esse si? Gente, olha. Para esse si, esse sizinho, tem um nome específico. É uma das funções do si. Que ele se chama pronome. Ele está na tabelinha. Vale a pena revisar rapidinho, gente. Vai lá na tabelinha. De vocês. Tem no livro de vocês, né? Que foi assunto da primeira unidade. Os pronomes oblíquos. No primeiro módulo desse ano. Não me pergunte qual o número do módulo. Mas eu sei que desse ano foi o primeiro módulo. De pronomes. E tem lá. Pronome o quê? Oblíquo. Observe que ele vai impessoalizar. Já, já eu coloco. Não está aqui ainda, mas eu vou colocar. O que é? O que a gente observa aqui? Como ele é um pronome oblíquo, ele tem que aparecer com os verbos. VTD ou VTDI. E aí, eu não vou. Eu não vou. Eu vou deixar transitividade para vocês fazerem em casa desses verbos. Vou fazer de alguns. Para não ficar tão longo. Então, VTD, VTDI. Só lembrando rapidinho. Sem preposição. Rapidinho, rapidinho. E aqui, eu preciso da preposição. E sem. VTDI. Sem preposição. E com preposição. Para resumir. Vixe. Ambos. Sem e com preposição. Aqui, o D e o I. Então, sem preposição. O I com preposição. Vou fazer já já com o verbo entregar. Então, vamos lá. Quem compra, compra a aula. Já fiz aqui. Faço aqui, né? Nas outras. Já vou fazer aqui. Parece que eu já estou dando a resposta, né? Então, se eu tenho bem assim. Vamos pegar as frases que a gente vê muito no dia a dia. Aluga-se. Aluga-se. Apartamento. Tem um assunto que é um assunto dentro do outro, né gente? Que a gente também acaba trabalhando em sala de aula com vocês. Mas eu vou deixar ele específico. Que é a concordância dos verbos. É um assunto importantíssimo para nossas redações no dia a dia. Que é concordar adequadamente o verbo. Mas aqui, só dando uma pinceladinha rapidinho. É o seguinte. O que é que diz a regra? Para o si, né? Ser considerado um pronome oblíquo. No caso, um pronome apassivador. Olha o termo. Algumas gramáticas usam o termo partícula apassivadora. Grande mudança, né? Pronome apassivador, partícula apassivadora. Quer dizer que o verbo ali, que o verbo que está acompanhando o pronome em si, ele é um VTD ou ele é um VTDI. E que esse verbo tem que concordar com o seu sujeito. Vamos ver. Eu tenho aqui. Quem aluga, aluga algo. Aluga alguma coisa. Aluga alguém. Sei lá. O que é que eu tenho aqui? O verbo no singular. Por quê? Olha aqui. Singular. Singular. Vou até botar aqui a setinha. Singular. Singular. Vou colocar o verbo vender. A gente usa muito. Repare. Rapidinho, viu, gente? Vendem-se. Vamos botar carros. Por que eu usei o plural aqui do verbo vender? Vender. Observe. Por que eu usei o verbo vender agora no plural? Porque eu tenho o verbo VTD. Vamos ver. Quem vende, vende algo. Vende alguma coisa. Vende alguém. Então, eu tenho aqui plural, plural. Tudo combinando, bonitinho, né? Plural, plural. Tá bom? E esse se? Que a pergunta é, né? E esse se? Ele indica o quê? Coloque aí um asterisco bem grande aqui. Pronome apassivador. Que a gente precisa muito dele. Coloque assim, ó. No caderno, gente, ó. Pronome apassivador. E, claro, que o verbo vai indicar uma voz passiva. Observe o termo, ó. Pronome apassivador. Ele faz com que o verbo aí esteja na voz passiva. O sujeito está sofrendo a ação. O carro está sendo vendido, né? O apartamento está sendo alugado. E assim vai. Tá bom? Bom, e aqui eu tenho... Sim, aí puxa aqui a setinha, ó. O verbo alugar aqui está em qual. Tá bastante informação, né? Mas coloque aí no caderno. Voz o quê? Passiva sintética. Coloque aí. Qual é a voz do verbo? Observe que eu estou pegando aqui. A voz verbal. Se é pronome apassivador. A voz do verbo. Então, a voz o quê aqui? Voz passiva sintética. E assim vocês farão, né? Não fazer sozinha. Vocês vão fazendo também em casa. Então, e o se aqui? Gente, como é que confirma esse se? Rapidamente. Com a indicação do verbo. Olha que o sujeito vai sofrer a ação. Mas o verbo tem que ser VTD, VTDI. Olha a frase. Não tem onde botar. Mas olha a frase. Repare. Precisa-se... Vou colocar aqui em cima. Coloquem aí. Na verdade, é um universo de frases que nós temos, né? Precisa-se de vendedores. Esse verbo aqui. Observaram o de vendedores? Plural, né? Será que esse se aí é um pronome apassivador? Esse verbo vai indicar uma voz passiva sintética? Porque não é só olhar o se e achar que é, né? E aí, qual é a classificação desse termo? Sintática desse termo? Vamos pela transitividade? Quem precisa... Ele encaixa aqui, gente. Ele é VTDI. Quem precisa, precisa de algo, de alguém, de alguma coisa. Ele é VTDI? Também não. Porque ali não tem nem como ter dois complementos, né? Tem um plural, né? De vendedores. Mas não tem dois complementos. Um com preposição e outro com sem. Outro sem. Observe que eu tenho aqui apenas o objeto indireto. Tem outro se aqui, ó. Eita, professora, que confusão. Então, calma. Voz passiva sintética. Voz passiva sintética ocorre quando, gente, quando eu tenho ali um verbo VTD ou VTDI. Não é isso? Um verbo VTD ou VTDI. Esse verbo vai concordar com o seu sujeito. Aqui eu tenho, por um acaso, um verbo VTD ou VTDI. Não, o verbo VTDI acabou. Mas por curiosidade, que alguém sempre pergunta. E esse se é o quê? Só por curiosidade, ele é chamado assim, ó. Gente, na gramática, índice de in... É uma das funções do si, né? Índice de indeterminação do sujeito. O sujeito está indeterminado através do pronome, né? Índice de indeterminação do sujeito. É a famosa sigla usada em sala, IIS. E o verbo tem que ficar no singular. Perceberam? Tem que ficar no singular. Ao contrário daqui. Observaram que aqui eu coloquei singular, singular. Plural, plural. Vamos avançar, né? Vamos avançar. Então, quem toma, toma algo. Tomou o quê? O café. VTD. Certo? Aspirou-se a casa toda. Aqui é um caso específico de regência. Vocês já estudaram regência no ano. Aqui é um caso específico de regência, mas enfim, aqui ele é VTD. Quem faz, faz algo. Então, eu tenho aqui o verbo VTD também. Tá bom? Bom, e agora, professora? E agora? A gente pode avançar? A gente pode avançar. Então, nós temos a voz passiva sintética, só revisando, tá bom? A voz passiva sintética como? Depois de tanta informação. Separem no caderno, por favor. A passiva sintética é formada pelos verbos VTD, VTDI, mais a partícula SI. Esse SI é um pronome. Gramaticalmente. Nas classes gramaticais, o SI é um pronome oblíquo. Tá bom, gente? Claro que ele vai ter outra função aí sintática. Mas a gente vê em uma outra oportunidade. Bom, agora eu vou apagar. Vou apagar na parte de cima e vamos nos localizar na reflexiva. É outra que tem muitos detalhezinhos. Muitos não, né? Alguns. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.